Música O primeiro Congresso Nacional Repensar os Paradigmas do Direito a partir da Inovação, Tecnologia e Economia será realizado entre os dias 23 e 25 de outubro na Universidade Regional de Blumenau. A coordenação científica do evento é do professor Feliciano Dias, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade e membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da FURB. Como hoje nós temos um programa de mestrado, que foi aprovado durante a pandemia, nós entendemos de consolidar o resultado dessas pesquisas, não só no âmbito interno da Universidade, mas a gente tem hoje muitas pesquisas em parceria com outras instituições. Então nós fizemos o doutorado da Uniensinos, a Uniensinos hoje já é uma das nossas parceiras em termos de pesquisa também aqui com a Universidade. Temos a UNOESC também, que é uma grande parceira, que ela faz parte do sistema CAF, assim também como a Uniarp, de lá de Caçador. E a UNOESC são os três campos, de Joaçaba, de Videira, de Xancherê, desculpa, quatro campos, e também de Chapecó. Então são pesquisadores voltados a esse programa Estudo Censo, mas também, claro, os nossos alunos, mestrandos e doutorantes, que trabalham com essas pesquisas. É um evento que nós vamos ter palestras presenciais, mas ele também vai acontecer de forma híbrida. Então no período da manhã e da noite as palestras são presenciais e à tarde, seria de forma remota. A nossa perspectiva é de receber aproximadamente de 250, 300 participantes presenciais, fora aqueles que estarão provavelmente conectados conosco. O nosso mestrado em Direito da Universidade já é um anseio de longa data. Então hoje, com a aprovação que nós tivemos em 2020, ele consolida exatamente, não apenas esse grupo de pesquisa, que ele já tem há muito mais tempo, mas ele fomenta outras realidades no campo da pesquisa e também da extensão, que é importante esse impacto que temos aí na comunidade também. Então hoje nós já temos aí vários, estamos indo para a quarta, desculpa, indo para a quinta edição do nosso mestrado. E claro que por mais que é o nosso grupo que está organizando, promovendo, nós temos a participação de todos os grupos demais de pesquisa, vinculados a esse evento aqui da Universidade. E eu vejo que ele traz uma formação continuada para o curso de graduação, acaba fortalecendo o nosso curso de graduação. E claro, a Universidade hoje, a projeção que ela tem é FURB perante a comunidade regional, estadual e nacional. Então ele tem uma grande importância por isso. Legenda Adriana Zanotto